Fritadeira a gás ou elétrica? Qual a vantagem e a desvantagem? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Fala meus amigos, beleza? Tudo certinho? Para quem não me conhece, sou o WJP. Pessoal, hoje vamos estar falando aqui a respeito das fritadeiras. Fritadeira a gás e fritadeira elétrica. Eu tenho duas aqui, vou estar mostrando para vocês aqui. Essa minha fritadeira é de 10 litros a gás e eu tenho essa aqui elétrica de 5 litros. Então pessoal, eu tenho duas fritadeiras. Eu tenho uma a gás e tem a outra aqui elétrica. Essa aqui é de 10 litros e essa aqui é de 5 litros. Qual a desvantagem da fritadeira a gás? Pessoal, fritadeira a gás, uma, você tem que ficar olhando a temperatura direto, e ficar olhando a temperatura dela. Eu comprei esse aparelhinho aqui, esse termômetro aqui, para medir a temperatura do óleo. Isso aqui você encaixa na fritadeira aqui, aí você vai vendo a temperatura. Só que tem uma, a desvantagem é essa, você tem que ficar regulando a chama do gás. Como ela é alta pressão, você não vai poder deixar ela ligada o tempo inteiro no alto. Então você vai ter que estar regulando, deixando baixo, chegou gente, você aumenta. Eu comprei esse aparelhinho aqui também, esse aqui é outro termômetro também, culinário. Só que esse aqui não é bom não, ele não aguenta não, ele não aguenta muita temperatura não. Você só tem que medir e já tirar. A desvantagem dela pessoal é essa aí, uma que essa daqui é 10 litros. Para aquecer ela vai demorar bastante. A gente acaba gastando muito óleo também, porque 10 litros, então não compensa você ficar usando tanto óleo assim. E uma, a energia, vou estar falando para vocês daqui a pouco sobre a energia. E quanto bujão de gás eu gastava no mês com essa fritadeira, usando a fritadeira a gás aqui. Essa fritadeirinha aqui que eu comprei elétrica, pensa numa fritadeira top. Ela é 5 litros pessoal, aquece muito rápido, chega na temperatura em 180, rápido demais. É top. Ela vai 5 litros, como eu falei, 5 litros de óleo. Então é prático para limpar, para a gente tirar o óleo, para coar. Então é muito prático demais. Eu frito os churros aqui no meu trailer, eu estou dentro do meu trailer gravando um vídeo para vocês. E essa fritadeira aqui eu coloco em média de 6 a 7 churros. Frita tranquilo, não cai a temperatura. Essa fritadeirinha aqui, ela é 220, tem que ser né pessoal? 220, 110 não é bacana não. Então é 220, eu frito meus churros aqui em 180 graus. Então ela, eu coloquei o óleo aqui, eu uso o óleo aqui, eu uso esse óleo aqui, o óleo de algodão né ó. E eu coloco ali os 4 litros e meio, ela é 5, mas eu coloco 4 litros e meio. Tipo assim, 2 minutos e meio, nem isso. Ela já aqueceu, já está em 180 graus, já posso estar colocando meu churros para fritar. E depois que eu atendei o cliente, atendi o cliente, o cliente foi embora, se eu quiser deixar em 180, beleza. Mas eu tenho o costume de abaixar um pouquinho, para não ficar aqui queimando o óleo à toa né. Aí chegou o cliente de novo, eu já coloco em 180 graus, é coisa assim de 30 segundos, já aqueceu o óleo de novo. É coisa assim de você conversar com a pessoa, com o cliente e tal, já o óleo já está quente. Então pessoal, qual a desvantagem? A única desvantagem é se acabar a energia. Acabou a energia, você ficou sem fritar né, não tem como trabalhar né, na verdade né. E a única desvantagem é essa, porque ela é top demais. E a vantagem da fritadeira a gás é isso daí, se acabar a energia você continua trabalhando. Como eu aqui tenho as duas, então se acontecer isso comigo aqui né, eu consigo levando até chegar a energia. Vou fazendo nessa daqui, a gás né, vou fazendo o gás até chegar a energia. Assim, hoje ela está até desativada, que eu não estou nem usando ela, porque eu estava gastando muito gás. Eu estava gastando dois bujão por mês, e aqui eu estava pagando 110 reais cada buchijão. Então é para vocês verem, eu estava gastando 220 reais no mês. É muita coisa pessoal, muita coisa, é um bujão a cada 15 dias. Estava dando um prejuízo muito grande, não compensa né. E aí eu falei, vou comprar uma fritadeira elétrica, que eu quero fazer um cálculo, para ver qual que seria a vantagem né. Aí eu falei, vou comprar uma elétrica, comprei uma pequenininha, que é essa aqui, de 5 litros. Então pessoal, para vocês verem a diferença, no mês, no primeiro mês, eu gastava dois bujão de gás, e um mês. Estava gastando 220 reais. Com a fritadeira elétrica, eu tenho a fritadeira elétrica, tenho uma máquina de sorvete, tenho 10 lâmpadas aqui dentro do trailer, tem 10 lâmpadas aqui. Para vocês verem, veio 128 reais pessoal, olha a diferença, olha a diferença para vocês verem. Para quem gastava 220 reais, eu estou gastando 128 reais. Então a diferença é muito grande, compensa a fritadeira elétrica. Eu não quero mais fritadeira a gás, de jeito nenhum, não compensa. Olha a vantagem dessa fritadeira. Ela é pequenininha, 5 litros. A vantagem é essa daqui. Eu venho aqui, coloco 180 graus, ela já acendeu a luzinha. Aqueceu, ela vai apagar a luzinha. Então essa é a vantagem. Agora da fritadeira a gás pessoal, você tem que ficar regulando a chama de gás. Eu comprei esse aparelho aqui, esse termômetro aqui, aí eu deixava ele aqui grudadinho aqui, para mim ficar vendo a temperatura. Então eu tinha que ficar abaixando o gás, regulando. Agora não tem nada desse procedimento, eu não preciso fazer mais. Para vocês verem, está até desativada a fritadeira a gás, não estou usando, só estou usando essa daqui. Eu não estou suportando mais. Quem tiver em dúvida aí, e tiver interessado em comprar uma fritadeira elétrica pessoal, pode comprar sem medo. Sem medo, é a melhor fritadeira que tem. Você não vai ter dor de cabeça, né? Você gosta, acabou o gás, ou acabar a energia é a coisa mais difícil, acabar a energia. Pode acontecer, né? Mas, é difícil, viu? Do tempo que eu estou aqui, faz 9 meses que eu estou trabalhando com churros, nunca acabou a energia. É isso aí pessoal, pode comprar sem medo a fritadeira elétrica, não vai gastar energia, você gosta dessa conversa aí. Ah, mas vai gastar muita energia, vou ter muito consumo de energia demais. É mentira pessoal, é mentira. Eu tirei isso da cabeça, fiz o teste, deu certo. Quem tiver alguma dúvida aí, pode deixar um comentário aqui no vídeo aqui. Quem quiser saber a marca da fritadeira que eu comprei, eu passo para vocês aí. Deixa um comentário aqui no vídeo. Valeu pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se ajudou vocês, deixa um joinha aí para nós, deixa um joinha, se inscreva no canal, compartilha. Valeu? Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Tchau.